Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratsy e um todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui novamente né, no meu vídeo de desabafamento Que ontem eu me irritei demais, mas muito mesmo pessoal Nos vídeos pra cá, tinha duas pessoas que estavam sempre fazendo piadinha nos meus comentários Nos vídeos, um tal de Felipe Play e o Taranta né E ontem eu passei dos limites, minha raiva passou dos limites, eu peguei e xinguei eles Só que, né, eu me expressei mal com um deles E o pessoal começou a achar que era com todo mundo que tinha 300 inscritos Eu generalizei os dois Tipo, o Taranta tem 300 e poucos inscritos e esse Felipe Play também tem 300 e poucos inscritos Por isso que eu falei aquilo no comentário Só que eu não falei que eram só eles dois, eu errei nisso E eu peço desculpas pra quem se ofendeu com isso Só não peço desculpas pra esses dois aí, pra esse Felipe Play e pro Taranta Porque eu nem conheço os caras Se fosse pessoal que eu vejo assim, que sempre comentam nos meus vídeos Zoassem, eu até aceitaria Mas eu não aceito a zoação de um cara que eu nem conheço Nem ao menos sei quem é E que nem assiste meus vídeos E aparece do nada Querendo já Que se enturmar e ganhar like E o que esse Taranta tá fazendo com isso? Ele tá me divulgando Falando que eu generalizei o canal Sem ao menos ter vindo Os canais de 300 inscritos Sem ao menos ter vindo falar comigo Só porque ele é CDC dessas páginas aí Que são um pouco maiores De mentadeizia Que só posta porcaria Eu já denunciei várias páginas Que usaram minha imagem pra fazer piadinha E sei lá o que E espero que o Facebook tome alguma atitude sobre isso daí Porque, sério Eu tô com muita raiva Só que eu tô me segurando pra Pra não fazer mais bobagem, né? Então eu peço desculpas ao pessoal aí Que tem canal também Eu não quis ofender vocês, pessoal Sério Eu não quis mesmo A única pessoa que eu quis ofender aqui As únicas, na verdade É o Taranta E esse tal de Felipe Play aí Vocês podem ver nos comentários aí Que esse Felipe Play Fica largando piadinha um monte de vezes Ai Veja o meu canal Que ele é muito melhor Ai Aumenta esse Aumenta a qualidade desse fone Porque tá um lixo Tipo De vídeo em vídeo Esse cara começava a postar merda E esse Taranta aí Chega ele põe no outro dia Se achando fodão Se achando O Messias E que Mãe Tô com tais Tô com a batida Tô com a batida Tô com a batida